O corpo de um homem foi encontrado às margens do ramal do Mutum, na parte alta aqui da cidade, no finalzinho da manhã desta segunda-feira. O corpo foi encontrado por moradores do local que passaram e perceberam que havia um corpo, uma pessoa jogada às margens do ramal e no meio da mata. Quando eles foram olhar, o homem estava morto com os pés e mãos amarradas. No momento em que as pessoas encontraram, foram chamados os policiais do terceiro batalhão, posteriormente também o IML, que fez a perícia no local. E segundo informações, foi constatado que o homem não teria sido assassinado no local, mas teve o seu corpo desovado naquele local. O corpo foi trazido aqui para o IML para ser feito os procedimentos legais no cadáver, mas a informação é de que ele teria sido violentamente torturado. Como a gente falou, ele estava com as mãos e com os pés amarrados no momento em que foi encontrado e no momento em que a perícia chegou até o local para recolher. O corpo foi identificado agora no final da tarde e trata-se de Fernando dos Santos Gomes, 25 anos. Fernando dos Santos Gomes, 25 anos. Este foi, esta na verdade é a identificação do corpo que foi encontrado morto e com marcas de torturas e também amarrado na estrada do Mutum no final da manhã desta segunda-feira. O detalhe, segundo a polícia, é que o Fernando já tinha passagem pela polícia e inclusive estava com o mandado de prisão em aberto, mas não deu tempo de ele ser preso. A polícia acredita que deve ser, certamente, mais uma morte aí, mais uma execução a ser depositada na guerra entre as facções criminosas. As imagens são de Cléristo Amorim e Rosi Lima para o Gazeta Alerta. As imagens são de Cléristo Amorim e Rosi Lima para o Gazeta Alerta.